Vamos voltar para aquela questão do conhecimento dos fantasmas. Não conhecer os fantasmas, mas como os fantasmas vivenciam, por exemplo, a água. Uma questão de teoria do conhecimento. No budismo se diz que os seres humanos têm a água como essa substância que a gente chama de água. Então a gente sabe a experiência humana de água. Aí os animais algumas vezes são a casa deles e os fantasmas para eles é pus. E, sei lá, uma substância nojenta. E para os deuses é um néctar, é uma coisa maravilhosa. Então a gente tem essas experiências diferentes e a gente tem que determinar, pelo que chama de validade, determinar o que é realmente a água. Se o fantasma está errado, a gente está certo. Se está todo mundo errado, já dou a pista que é por aí. Vamos lá dentro. ver o que tem a ver essa história aí com a nossa prática. Então, quem quiser pedir o cartão... Muzimbo, sai do microfone. Então, quem quiser pedir os cartões, é só mandar o seu endereço de correspondência para conexõesauspiciosas.com.com. Sem útil. E por esse mesmo... Esse e-mail é uma chave Pix, né? Então, se quiser fazer uma contribuição, eu tenho custo com isso, né? Se quiser fazer uma contribuição, por favor, é por aí. Lembrando novamente que a ideia aqui não é pagar os cartões, né? Então, algumas vezes as pessoas querem saber o preço exato que elas devem me depositar. Essa é uma forma de abrir essa comunicação aí para contribuições para um youtuber, né? E também dentro do contexto da prática do Dharma, que a gente tem a prática de Dana, que é de onde vem... Tem uma raiz etimológica da palavra doação, né? Donation, Dana, é a mesma raiz linguística. Dana, claro, é a segunda paramita que a gente pratica. Quando a gente pratica tanto o caminho Taravada quanto o Mahayana, tem a paramita da generosidade, né? Generosidade, a primeira paramita. Eu disse segunda? Não, a primeira paramita. Então, quero lembrar novamente, pessoal, que o melhor jeito de se comunicar comigo ainda é pelo e-mail conexõesauspiciosas.gmail.com, sem o tio, sem o cedilha também, vira um C, né? Quem está vendo o vídeo, tem no vídeo esse e-mail. Quem está ouvindo pode procurar na minha página, tzal.org, tzal.org. Ou pode olhar na descrição do podcast que vai estar lá, né? Também não precisa se afligir. Então, tem algumas pessoas que elas gostam de comentar na caixa de comentário do YouTube. Isso é ótimo para o canal, é ótimo para... Mas a maioria dos comentários eu, infelizmente, acabo não podendo aprovar. Então, eu apago os comentários das pessoas, porque tem uma coisa ou outra que eu acho que... Eu não quero dar plataforma, né? E aqui eu faço uma nota também que aconteceu, acho que devido ao último vídeo, que estava num contexto bem do Dharma, sem querer dialogar com outras religiões, mas apareceu várias outras pessoas falando, ah, eu sou kardecista, ah, eu sou do Islã, ah, eu não sei o quê, gostei muito da sua abordagem, não sei o quê. Então, o objetivo aqui desse canal, e eu como pessoa, eu não tenho esse interesse em... em comunicação interreligiosa, né? Então, algumas vezes eu falo de outras religiões, não é com a tendência de ofender, mas é com a tendência de especificar exatamente como o budismo se contrapõe, ou que tipo de distorções ocorrem, por exemplo, quando a gente usa a palavra compaixão, né? Então, a gente tem essas especificidades, a palavra compaixão, ela vem da tradição cristã, ou mesmo o que é bom, né? Então, o João Sartinacinho sempre comenta aqui, o que é bom e o que é ruim, tem uma... dependendo da tradição religiosa, tem uma... ou da percepção da pessoa, né? Tem uma ideia diferente, então... Então, eu acho que o que as pessoas tiraram muito do vídeo anterior, pareceu, às vezes, alguns comentários que eu recebi, é que meio um relativismo equivale a tudo, né? Então, vale a percepção de que tudo existe, mas não é assim, né? Os reinos existem e tal, né? Então, exatamente como eu coloquei lá. Na verdade, as visões que eu vou colocando mais pro fim do vídeo são as melhores, né? Então, por compaixão, o Buda também ensina de um jeito realista, por exemplo, né? Ou seja, como se as coisas realmente existissem. E, particularmente, houve muitas comunicações com base numa ideia, assim, de sempre, ah, divindade, ah, o Deus Supremo e não sei o quê, que é como se... Porque a pessoa talvez não tenha visto, não tenha ouvido muitos ensinamentos budistas, ou porque não tenha visto meus outros vídeos, ela acredita que o Budismo, como as outras religiões, tem essa fundação de uma entidade suprema, um Criador, e assim por diante, nós não temos no Budismo, né? Então, pode tirar seu cavalinho da chuva! Não, mas... Então, a gente tem o voto de não criticar, então a gente não vai falar mal, porque a gente tá dizendo que os outros estão errados. A gente tá só estabelecendo a sabedoria budista. A sabedoria budista, ela teve em diálogo por muito tempo com tradições teístas, e assim por diante. Então, tem uma profunda e vasta literatura polêmica sobre o assunto, e muitas refutações, e assim por diante. Então, se a pessoa quer saber que o objetivo do canal é, acima de tudo esse, né? É saber o que é o Budismo, o que é praticar o Budismo. Então, ela precisa desafiar certas crenças, né? Então, eu tô dizendo isso porque apareceu bastante no comentário, apareceu por e-mail também, e não sei, eu poderia... Se tivesse uma... A maioria da parte das pessoas disseram, mas é igual na minha religião. Nossa, não tem nada a ver. É bem diferente. Mas não teve nenhuma coisa, uma questão específica. Se tiver uma questão específica que a pessoa traga, algumas vezes eu posso lidar, né? Então, tem que dar esse recado aí. E daí, comentem, né? Comentem, podem ser apagados, não tem problema. Se quiser resposta, manda e-mail. E eu também criei esse grupo no WhatsApp, né? Vai estar aqui as informações, na verdade, é tsal.org.wapp. Nesse grupo, eu basicamente tô divulgando, assim, quando tem uma página nova no meu site, um vídeo novo aqui no canal, porque algumas vezes a divulgação do YouTube, se a pessoa não clica na sinetinha, não sei, tem uma burocracia aqui pra informar as pessoas, né? E mesmo nas redes sociais, com o Instagram e o Facebook, que eu não uso mais, o algoritmo manda na gente. Então, no WhatsApp, se a pessoa não quer receber, ela não entra. Se ela não quer ver sempre quando tem uma notificação, ela põe no mudo. Mas é uma coisa da pessoa, né? Então, eu vou mandando, né? Não mando muita coisa, não. Então, não se preocupe. Gostei de lembrar, novamente, que em novembro vai ter esse evento com um grande professor do Budismo tibetano, o Zonstra Tiense Rinpoche, que é o terceiro renascimento de Jamin Tiense Wankpo, que foi um dos principais professores do não-sectarismo no século XIX, né? Então, algumas das disputas que a gente vai tratar aqui nesse vídeo hoje, elas têm a ver diretamente, né, com os inimigos desse movimento do não-sectarismo, de forma geral, né? E as bases filosóficas dessas disputas, mas que, na verdade, foi bem desagradável no século XIX, porque teve muita... No século XIX, até hoje, acontece, né? De ter vários tipos de violência sempre diante dessas questões sectárias aí dentro dessas visões. Mas, enfim, quando tinha esses ataques sectários dentro do Tibete, teve esse esforço de preservar as várias linhagens pequenas que estavam sendo subjugadas, né, pelos poderes maiores dentro do Tibete. Então, quem liderou esse esforço foi um grande professor da tradição Kadyu, Jangongkontrulo Odrotai, e, junto com ele, o professor da linhagem Sakyah, que é o Jamin Tiense Wankpo. E dá pra dizer, em menor medida, também, Choklin Rinpoche, Mipan Rinpoche, o próprio Mipan Rinpoche, mas agora no século XX. Então, no fim do século XIX. Então, esses professores, eles trabalharam por essa unificação, né, ou por essa intertolerância entre as diversas formas que tiveram poucas diferenças com relação ao Dharma, né, e lutando com relação ao poder estabelecido que algumas vezes estava tomando esses mosteiros e a força, né, ou destruindo, e assim por diante, né. Então, é uma história triste, né, a história do Tibete, ela nunca é muito feliz, assim, politicamente falando, mas esse professor, né, que agora o renascimento dele é o Jamin Tiense Wankpo e o Jamin Tiense Wankpo vai vir ao Brasil em novembro e ele é uma... né, o Chak Du Rinpoche foi o professor que estabeleceu o centro do Chak Du Rinpoche aqui no Brasil e que morou sete ou oito anos aqui no Brasil e faleceu em dois mil e dois. O Chak Du Rinpoche, ele... ele disse que ele mesmo ele era como um vagalume. Eu estava lá presente quando ele falou, né, ele mesmo ele era como um vagalume e que o dos onstra tinha esse Rinpoche perante ele era como o próprio sol. Depois eu descobri, claro, que essa coisa da... do humilífico, né, de se colocar muito humildemente perante os grandes mestres é tradicional no Tibete e também essa expressão não é... não foi o Chak Du Rinpoche que inventou, mas muitos alunos falaram de seus professores ou, né, falaram de grandes outros professores e assim por diante. Então, aqui no caso, o... o dos onstra do Rinpoche foi colocado como pelo próprio Chak Du Rinpoche, né, como o grande... a grande figura da... da linhagem dele ou da... de uma das linhagens que ele... porque o Chak Du Rinpoche não tinha só o Longchen Ninti ou a linhagem dos Chainsi mas também as do Dujun e mais outras várias. Mas essa é uma das principais que ele mantinha, né. quem puder fazer essa conexão quem tiver essas conexões é imperdível, né. A pessoa tem que fazer o esforço que for necessário, assim. Pra mim não vai ser fácil eu já tô financeiramente em dificuldade já faz algum tempo e... esses eventos às vezes não são baratos mas... mas não tem como não pode perder então eu recomendo quem quiser tem na descrição lá vai ter a informação ainda não tá aberta as inscrições mas tem uma uma ficha de pré-inscrição que a pessoa preenche lá pra manifestar seu interesse, né. Então isso vai ser no Rio Grande do Sul vai ser em Três Coroas, né. Então temos essa discussão que ela tem uma uma base, assim bem parece bem árida filosófica, né. Então porque a gente tá preocupado com essa questão de estabelecer um modo de comunicação válido em dois níveis, né. Então a gente tem o nível o nível último o definitivo e o nível convencional o relativo. algumas vezes dá pra fazer uma distinção entre convencional e relativo mas aqui pra efeitos dessa dessa apresentação aqui a gente vai deixar convencional e relativo como sinônimo então é isso diz respeito às nossas experiências cotidianas dentro de certos contextos ignorantes ou seja dentro do espaço do tempo né das nossas necessidades convencionais como seres humanos e assim por diante, né. aí quando a gente tá falando no nível último no nível definitivo é muito engraçado quando eu tenho falado sobre essa dupla aqui, né então tem essas pessoas que tem um impulso materialista, né então primeiro elas acreditam que o lado que o relativo que o relativo seja material ou o próprio reino humano ou a própria experiência delas e daí tudo que a física ensina e assim por diante né então num subconjunto do relativo tem todas essas coisas claro e o definitivo elas meio que pensam assim ah isso é o espiritual né então mas porque ninguém prova que tem o definitivo não tem o definitivo né mas a gente tem na tradição filosófica mesmo né a gente vai ter a física e a metafísica então às vezes quando a gente conversa com um físico bastante assim ele vai dizer vai chegar uma hora que ele vai dizer assim não, não, não mas quando você estiver entrando aí daí já é filosofia entendeu então quando a gente fala filosofia primeira a própria filosofia a gente está falando de metafísica né que muitas vezes na tradição ocidental a principal doutrina tem teologia né tem outras coisas mas a principal doutrina a principal preocupação da metafísica é ontologia o que realmente existe né então por um lado assim a gente tem tinha aqueles pré-socráticos né então os pré-socráticos eles diziam assim tudo é água porque tudo é meio fluido né tudo é fogo porque tudo não sei o que então meio metafórico meio né esses elementos assim que eram mais do que a própria substância fogo né então por exemplo o fogo é o metabolismo da pessoa é um fogo lento que está queimando né então o fogo tem várias expressões diferentes assim não tem uma bateria que está produzindo eletricidade ela tem uma reação química que é um não é exatamente o que a gente chama de combustão mas é uma reação química que produz energia isotérmica e assim por diante então entendeu tipo tem tem uma tem uma um viés metafórico nessa substância então quando eles estavam preocupados com isso eles estavam dizendo assim eles não estavam dizendo assim ah não existe substâncias como vamos dizer substâncias que eles conheciam na época né madeira água terra sei lá enfim talvez conhecessem algumas substâncias puras já na época dos gregos assim tipo mercúrio tipo o ferro né então por causa de empregos já metalúrgicos e assim por diante eles já tinham algum conhecimento de algumas substâncias puras que a gente chama de elemento químico né e daí então a gente vai passando todo esse esforço assim a gente vai chegando vai chegando em átomos já na Grécia Antiga já tinha uma noção de átomos e daí os átomos quando a gente chega na idade moderna se descobre que eles também são como átomos seria indivisível seria uma coisa que é última né isso tem também no budismo realista lá do Hinayana eles também tem uma quase como um princípio na verdade matemático assim um ponto né eles tem quase como uma unidade de resolução da realidade o pixel assim quantos megapixels tem a realidade então eles tem uma noção de discreto uma coisa que existe separadamente e que é uma coisa que não pode ser dividida que é a noção de átomo lá antiga então o que a gente chama de átomo agora já é um não é um átomo é uma coisa que é cheia de coisa dentro está se mexendo é uma loucura o que está acontecendo lá dentro mas enfim quando a gente vai explorando a natureza da física e tal dessas coisas a gente chega a umas questões por exemplo quando a gente fala na palavra espaço a palavra espaço ela tem ela tem um sentido cotidiano pra nós assim tem um tu quer levar umas malas aí tu tem tu chamou outro dia eu chamei tava na enchente chamei o Uber porque o Uber não queria levar tudo que eu tinha porque diz que não tem espaço não, mas eu tô olhando aqui e tem um espaço então na minha mente eu sei que cabem as coisas aqui tu tá querendo me iludibriar ou cobrar mais sei lá então espaço tem uma noção bem cotidiana pra nós aí chega lá no Newton sei lá e o espaço parece ter uma caixa assim na qual as coisas estão acontecendo e a gente tá olhando de fora essa caixa tem esse olho de Deus sobre a noção de espaço newtoniana e essa noção de espaço newtoniana claro a gente sabe vai ser desafiado porque eles começam a pensar em certas arbitrariedades matemáticas que ocorrem quando a gente tem um espaço desse tipo e daí a gente diz porquê tem um espaço desse tipo tem um espaço do outro tipo o espaço pode ser flexível como o espaço einsteiniano e assim por diante e se a gente for olhar também na filosofia ocidental olhar a noção de Kant ele vai dizer que o espaço é uma estética tem um elemento de estética transcendental no espaço ou seja, ele é criado pela mente em certo sentido então tem uma interdependência ali na obra do Kant entre noção de espaço e a noção principalmente quando a gente tá pensando daí quando a gente vai entrar porque que a gente tá falando tudo isso pra dizer o que que significa discutir o definitivo discutir o definitivo significa quando você pega o espaço e você não tá tratando ele como uma coisa como um problema discreto um problema que acontece num âmbito assim então se eu tenho um porta-mala e quero botar coisa a noção de espaço não tem contradição nenhuma ela é simples né a gente vai lá tem um volume médio coloca e tal etc então a gente tem essa visão convencional essa visão relativa de espaço funciona perfeitamente é quando a gente quer pensar o espaço o espaço em si ele já quando a gente tá pensando ele de um ponto de vista assim de olho de Deus ele em si ele é contraditório porque o limite do espaço é porque tem espaço então se tu faz uma caixa que tem as coisas dentro e tem uma uma fronteira do espaço o que que tem depois do espaço? tem mais espaço? e o tempo também é assim né então o espaço e o tempo de um ponto de vista definitivo quando a gente tenta aplicar as nossas visões relativas nele a gente perde não tem muito como falar corretamente sobre ele então a gente tem na tradição ocidental essa coisa que chama metafísica então a metafísica não é uma coisa assim duendes e reneguenon ufo madame blavatsky sabe metafilosa que nem o Woody Allen disse que ele tem um acho que no Wayne Hall ele ele fez a prova de metafísica mas daí ele colou porque ele tava olhando a alma do do colega de classe né então então isso aí é uma como é que se dizia uma coisa um jeito popular de falar na filosofia a gente usa a palavra metafia ontologia pra dizer o que realmente como realmente as coisas existem e o que é irônico quando essas pessoas elas reclamam do uso da palavra definitivo no no Dharma é que elas acham que a gente tá propondo uma metafísica então a preocupação com falar das coisas num escopo que não é relativo ela existe no Dharma e ela é uma preocupação que ela destrói todas essas concepções que tentam fazer o uso da fala relativa em termos da fala do definitivo do absoluto do último né então não é assim que a gente tá postulando o último existe o definitivo existe porque porque como a gente tava falando lá no vídeo dos reinos não a gente usa a palavra existência no Dharma nascimento criação gênesis todas essas palavras são sinônimos no Dharma que a palavra Bava né Bava que é quando por exemplo tu diz assim tem unicórnio não tem unicórnio o exemplo que eles gostam de dar nos textos clássicos do budismo pra uma coisa pra quando eles estão dizendo que uma coisa é absurda e não existe é um coelho de chifre né que até uma coisa geneticamente sei lá tu pode fazer um coelho de chifre né mas mas é mais ou menos isso né então provavelmente unicórnios não existem então a gente sabe é um ser mitológico né então a gente sabe que não tô falando isso aqui pra dizer ah unicórnio existe unicórnio não existe a gente sabe que tem Papai Noel Papai Noel é mais fácil Papai Noel não existe Papai Noel é verdadeiro né Papai Noel da ficção a gente tem tem certos usos na cultura e assim por diante mas o Papai Noel não existe então a gente tem existência e não existência pra objetos relativos é fácil de dizer tu quer fazer bolo não tem farinha farinha não existe pra tu fazer bolo não tá no armário tem que sair pra comprar então mais do que isso é quando no relativo tu tá buscando uma coisa tipo um moto perpétuo né uma coisa que tu não vai conseguir fazer porque viola certas questões necessárias que ocorrem entre a causalidade e assim por diante né então não existe não existe né como diz aquele aquele senhorzinho que era contra o paranormal numa determinada época né então existência ela diz respeito quando a gente fala existência não existência ela diz respeito ao relativo quando a gente tá falando do espaço no sentido definitivo o espaço no sentido definitivo ele tá além de existir e não existir ele tá além de categorias que podem ser postuladas como contradições ou não contradições e assim por diante né e daí tu diz assim ah mas então pra que falar dessas coisas bom porque o que ocorre o que o que obstaculiza a gente na prática do dharma no entendimento do budismo e na liberação e assim por diante é que a gente usa essas categorias essa mente cotidiana convencional normal pra tentar explicar coisas como sentido da vida ou enfim coisas teleologia qual é meu propósito né e essas coisas que fazem parte da metafísica e daí não vai funcionar não vai funcionar se tu quer teleologia no budismo tem teleologia no budismo tu vai ser um bodhisattva tu vai trazer benefício pros seres e assim por diante porque ah porque tu vai galgar bumis e assim não porque tu vai atingir a realização pra benefício dos seres também o que que é a realização a realização é ter capacidade de beneficiar os seres e essa capacidade depende de uma certa onisciência né e essa onisciência ela não representa assim conhecer todas as causas e condições relativas embora algumas vezes se fale dela dessa forma mas principalmente entender o definitivo entender o definitivo não é uma tarefa impossível ele só é impossível com as ferramentas do relativo né mais do que entender né tem essa questão da gnose ou da sabedoria né que vai diretamente reconhecer né então quando a gente tá falando quando a gente fala em vacuidade vacuidade é um dos tipos de forma de falar de definitivo no Dharma né então geralmente focada no segundo giro dos ensinamentos do Buda então a gente fala bastante de vacuidade aí no terceiro giro a gente vai falar bastante de natureza de Buda ou luminosidade então essas coisas estão além de existência e não existência não dá pra falar nelas em termos disso ou daquilo né mas elas podem ser compreendidas elas podem ser aplicadas elas têm uma uma efetividade ou elas têm uma elas fazem diferença pra pra questões principalmente de sentido teologia mas aí a pessoa vai dizer assim ah então tá então me diz me dá a fórmula mas não é de forma geral o Dharma do Buda ele funciona de forma decrementa decrementa o tira né os obstáculos primeiro né então em vez de colocar uma coisa na cabeça da pessoa e dizer ah isso aqui é isso aqui não tu vai tirando as nuvens daqui assim aí a pessoa por si só ela não vai ouvir de alguém aquilo ela vai ver não então ela vai ter ela vai ter todo o sentido de propósito todo o sentido de sentido mesmo essas essas buscas propriamente metafísicas ela vai ter através desse método então só pra fazer um aviso né tem um vídeo meu criticando o uso da palavra metafísica e a gente geralmente fala que o Budismo não é uma ontologia mas uma non-tologia né então porque principalmente a gente tá preocupado e não estabelecer particulares como coisas finais né então basicamente é um pouco isso então o nosso problema de hoje ele tem um pouco a ver com isso porque parece que o nosso oponente então você já tá aqui esse tempo todo enganei você esse aqui eu peguei você esse aqui deixa eu muzinho com licença esse aqui é o 65º vídeo do Farol da Certeza então o Farol da Certeza é esse livro que agora tava sendo estudado no projeto MIPAM com o próprio tradutor John Petit John Whitney Petit veio ao Brasil e tava dando esse curso online né quem perdeu perdeu uma grande oportunidade se gosta desse tipo de estudo né e eu tenho feito também uma série de vídeos já faz algum já faz mais de alguns anos talvez não sei quantos anos mas eu tô no 65º vídeo né nós estamos tratando do 6º capítulo e o 6º capítulo tem essa essa preocupação estranha aí de saber realmente como é que pode essa coisa de que todos os textos clássicos budistas vamos dizer que os fantasmas tem uma categoria de seres que são fantasmas carentes fantasmas famintos né é um tipo de renascimento um dos reinos daqueles que a gente tava falando no vídeo anterior então os fantasmas famintos como exemplo aqui dado quando eles veem água um riachinho que eles querem saciar a sede deles eles chegam perto e não é água é pus é uma coisa nojenta que eles não conseguem consumir e os seres humanos tem essa experiência normal de água e mesmo os deuses e outros seres do inferno vem como lava uma coisa que machuca eles diretamente então aí a gente tem essa preocupação epistemológica aqui normalmente no ocidente a gente estaria dizendo que isso é uma preocupação com o relativismo embora a palavra relativismo não surja muito no contexto dessas discussões propriamente eu tenho falado bastante sobre sobre isso nos outros vídeos do sexto capítulo né então por que a preocupação com isso bom parece que o nosso oponente tá dizendo que tem uma 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 característica que por exemplo da água que é a umidade ou o fato dela ser molhada então por exemplo a lava também ela é um fluido né ela é um líquido assim e a lava que os seres dos infernos veem na água e os claro o pus que os fantasmas veem também é uma né tem uma característica de água ou de líquido ou de umidade que determina que essa substância é a mesma substância né em todos esses reinos e claro os seres tem os karmas deles né então eles percebem aquela mesma substância como como substâncias né diferentes assim a mesma substância é esse paradoxo todo aí a mesma substância é uma substância diferente o quanto né o quanto tem uma relação de interdependência com o karma do observador e o quanto existe uma substância independente o quanto de independente existe uma substância e claro o nosso oponente ele não é idiota né de seguir as as versões eternalistas ou as versões de outras tradições religiosas algumas delas acreditam que existem né realismo coisas independentes assim então tem tem uma água independente daí isso claro gera todo tipo de problema ele ele não está nesse nível de debate nós não estamos nesse nível de debate de que de uma percepção realista da substância até certo ponto né porque vamos dizer ali que quando ele está dizendo que tem uma característica se tem um lastro uma garantia uma especificidade que vai dizer que aquela substância ela né isso é um grau de independência que a substância teria e a nossa posição é que não há vacuidade vacuidade impede que haja qualquer tipo de lastro independente com relação é tudo interdependência o tempo todo né então não tem nenhuma nenhuma preocupação assim em manter essa validade convencional até esse ponto então vamos entrar no texto né não se assustem porque você já está aqui ou você pode pegar e assistir todos os outros 64 vídeos ou não né então mas a gente começa com essa coisa complicada que é esse numerozinho do verso que a gente está tratando 6.2.2.2.2.2.3.2.4 né capítulo 6 tópico 2 subtópico 2 do tópico 2 subtópico 2 e assim por diante até 6.2.2.2.2.2.4.2 3 2 4 isso se a pessoa olhar na área de descrição sempre tem o link que vai direto para esse trecho do texto né e também tem o link para o estudo todo então com os outros vídeos e assim por diante então isso tudo está na descrição se a pessoa quer acompanhar mas também não tem essa obrigação toda né eu também estou eu também não sou uma pessoa qualificada para estar falando sobre isso então é mais um exercício assim levantar esses tópicos e ficar saber que eles existem dentro do Dharma e direcionar as pessoas para o trabalho do Mipan Rinpoche para essa polêmica e para essas questões de non-tologia e assim por diante né então outros sistemas não explicam esse ponto corretamente qual é o ponto esse ponto da dessa separação ou dessa não separação entre a percepção dos seres e os objetos né no que diz respeito a isso tudo que os outros sistemas dizem é contraditório então ele estava acabando nesses tópicos anteriores todos ele estava dando alguns exemplos de como não funciona a exposição do nosso oponente e a nossa posição seria a correta com relação a essa união de aparência né aparência no caso pus água lava néctar né as várias aparências e vacuidade então se aqui ele vai eu não vou falar porque ele já vai explicar aqui 6.2.3.1 há um número bem menorzinho assim né próximo verso a afirmação de que o objeto comum da percepção seja apenas aparência ou apenas vacuidade não é sustentável então aqui a gente está sempre fazendo essa coalescência ou essa união entre aparência e vacuidade isso está lá no próprio estrutura do coração né forma é vazio vazio é forma porque também ele usa os cinco escandos né forma sensação percepção formação mental e consciência são vacuidade vacuidade são essas coisas e apenas isso e assim por diante não tem nenhuma vacuidade que seja separada da expressão de aparência nenhuma aparência que seja expressão da vacuidade ele não está dizendo aqui que o nosso oponente é trouxa e não leu prajnaparamita e não entende prajnaparamita e não sabe que o buda está dizendo que são as mesmas coisas ele está implicando que quando o nosso oponente está usando essa questão da característica do do objeto pra preservar certa cognição certa validade certa possibilidade de validade na percepção dos diferentes objetos ou seja, uma teoria de conhecimento que se embasa numa característica uma característica definida né viola a percepção de união de vacuidade e aparência ele não está dizendo que nominalmente eles não dizem que forma é vacuidade vacuidade é forma ele está dizendo que por consequência do que eles estão dizendo se eles estão dizendo isso que eles estão dizendo então eles não podem dizer que vacuidade e forma são a mesma coisa eles estão implicando que vacuidade e forma são coisas separadas e daí nada vai funcionar como a gente vai ver aqui 6.2.3.2.1.1.1 se por um lado houvesse apenas vacuidade seria impossível que os seres sencientes percebessem um espaço como vasos ou seja, a gente tem um vaso e daí mas o vaso é só vacuidade como é que tu vai perceber um vaso? porque a vacuidade é indiscriminada então como ela não tem discriminação ela é apenas espaço não tem como ver se tu tem só vacuidade não tem existentes não tem particulares não tem características não tem nada então se só tem vacuidade se vacuidade não é unida não é a mesma coisa que a aparência aí tu não tem percepção de objetos os vasos desapareceriam como se num espaço se a vacuidade distrida de aparência fosse algo viável como objeto de percepção o que não apareceria? porque daí a vacuidade também é tida como às vezes fonte dos fenômenos então se é só vacuidade não tem nenhuma coisa particular surge qualquer coisa não tem nenhuma não tem nenhuma possibilidade de surgir coisas específicas 6.2.3.2.1.1.2 e o que surgisse as coisas então seriam permanentemente existentes porque a vacuidade ela não tem alteração não muda ela não tem nenhum tipo de propriedade que se que possa variar no tempo ou elas seriam permanentemente existentes ou seriam totalmente inexistentes sem possibilidade de causalidade sem haver causas por qualquer lado de qualquer jeito qualquer jeito que tu pensar em termos desses extremos isso seria um problema isso seria um problema e aqui o objetivo final disso aqui como eu estava falando antes a gente tem essas duas visões o definitivo e o relativo então eles também são essas categorias de vacuidade e aparência eles também tem um jeito didático disso que a gente está falando de relativos a gente está falando de definitivo mas não tem a possibilidade nenhuma de entender o relativo sem uma perspectiva do definitivo e não tem uma possibilidade nenhuma de entender o definitivo sem a perspectiva do relativo no final a gente vai unir essas duas percepções também então aqui a gente está também trabalhando nesse nível aqui de que a gente não vai a gente separa didaticamente a gente separa essas substâncias essas coisas aí didaticamente a gente separa essas não substâncias essas coisas aí então mas no sentido último elas não são separadas 6.2.3.2.1.1.3 no contexto da vacuidade quando a gente tem só a vacuidade não vai ter aparência nenhuma porque essas coisas são contraditórias então claro se não existe a vacuidade quer dizer não existe como é que tu vai dizer que existe aparência é engraçado porque tudo que tu aprende no Dharma é pra não entender essa sentença mas ele está dizendo assim olha pelo jeito que você estava raciocinando antes é essa conclusão que você vai chegar se houvesse algo que é não vazio isso contradiria a posição de que a mera vacuidade é a base da aparência então quando tu diz que tudo é vazio e daí mesmo assim tu tem uma coisa e daí aquela coisa ou ela é vazio também e daí a gente tem esse problema todo desse vazio que não funciona ou ela existe fora do vazio e daí ela é realmente existente daí também é um problema porque ela não tem causalidade ela não tem propriedade nenhuma que ela possa aparecer ou desaparecer ser formada ou não ser formada dividir causas e condições funcionar no mundo aí não existe também não tem como nenhuma das duas coisas vai funcionar aí claro aí a gente está totalmente quando a gente ouve lendo isso aqui a gente está totalmente perturbado daí o cara coloca ali entre aspas 6.2.3.2.1.2.1 bem mas você não disse logo antes que aparência e vacuidade não são contraditórias claro né a gente está toda hora dizendo que aparência e vacuidade são a mesma coisa e daí o cara está dizendo que se a coisa for só a vacuidade nada pode aparecer se a coisa for só a aparência nada pode ser nada pode funcionar que é vacuidade é interdependência causalidade e assim por diante também surgimento e desaparecimento e assim por diante então 6.2.3.2.1.2.2.1 aqui o objeto da percepção visual é compreendida no contexto da cognição válida convencional na qual existência e não existência são coisas contraditórias então você está falando você está falando da água que é a percepção visual você está vendo a água no copo ali sim e você tem cognição válida convencional cognição válida convencional você está aplicando sobre a água e você se é água se não é cachaça se não é nada que parece água mas você provou a água não só visual mas você provou é água você não passou mal é água não vamos entrar no exemplo da filosofia eles adoram o negócio da terra gêmea que tem um outro tipo de água também é um problema caberia até nessa discussão mas não vou entrar porque é uma coisa muito específica é um problema oposto aí tu tem duas águas que são iguais funcionam igualmente por todo não queria entrar mas acabei entrando em filosofia contemporânea eles tem esse problema aí tu tem essa água o cara vai num outro planeta e tem uma outra substância que é igual funciona igual a água mas ela quimicamente é diferente da água então essencialmente ela é diferente da água mas ela tem toda a funcionalidade da água no Dharma esse exemplo é impossível porque a fórmula da água ela não é só uma essência dentro da água que especifica a característica da água ela é a inter-relação daquela forma com todos os outros processos bioquímicos que a pessoa tem quando ela ingere água por exemplo ou quando a água existe em relação a outras substâncias então então o exemplo deles não funciona mas enfim eles querem propor uma forma de entrar em essencialismo se a substância tem uma característica essencial e no final acho que a solução deles é o antirrealismo mas enfim essa é uma outra discussão aqui a gente tem essa água a gente tem esse objeto da percepção visual e do digamos do provar e também do exame laboratorial químico e assim por diante a gente diz é água é água potável a testa quando tu está falando da cognição válida convencional aí sim aí tu tem um critério para aquilo ali ser água e não ser outra coisa tu gera um monte de critérios então é contraditório tu dizer que é água e não é água é lava é pus e assim por diante porque tu tem todo um contexto tu tem o laboratório tu tem a percepção visual e assim por diante tu tem todo o contexto para dizer que aquilo ali é isso e não é aquilo então tu está trabalhando com coisas que são percepções contraditórias ou seja são elementos cognitivos contraditórios cognitivos contando aqui também a questão da cognição mental ou seja todos esses processos que vão inferir também o que alguma coisa é aqui vem o pulo do gato 6.2.3.2.1.2.2.2.2 se nós temos um só uma só substância elas não são as duas verdades não são contraditórias na sabedoria então na sabedoria a gente pode falar que não é nem existente nem não existente ou é tanto existente quanto não existente na sabedoria por quê? porque a gente está falando do definitivo quando a gente está falando do definitivo que é as coisas como elas realmente são contingentes que dizem respeito a propriedades de coisas particulares num mundo particular com contextos particulares que é onde existe cognição válida dos objetos ou inválida no caso pode ser válida pode ser inválida pode estar certo ou errado pode beber e descobre que é cachaça não era água aí você é sei lá você é alérgico a substância que estava ali quando você vê você morre então tem uma efetividade relativa no sentido definitivo não tem nenhuma efetividade não tem nenhuma não tem nenhum surgimento não tem nenhuma contradição e nada disso e assim por diante então é dois jeitos de usar é dois é duas parecem ser duas epistemologias uma epistemologia que lida com contingência uma epistemologia que lida com o que realmente importa não é bem assim porque a contingência realmente importa para seres contingentes que querem viver no mundo não dá para dizer que não importa a contingência mas daí se tu viver só na contingência e assim por diante aí tu não tem esses outros valores propriamente que possibilitam liberação que possibilitam teologia ou seja propósito objetivo sentido intenção iluminada bodhichitta compaixão então tu não tem nada disso aí tu tem só o que é propriamente o que propriamente está dentro de de um espectro de sobrevivência mínima assim basal ou seja coisas ligadas a a contingências mesmo como que tu tem se tu só operar em termos de contingências aí tem um ser contingente é isso que realmente tu quer ser aí tu te pergunta agora com esse pessoal que é materialista então eles começam tu não tem autodeterminação porque tudo é desenhado pelos processos mentais na tua cabeça então tem realmente tu acha tu te ilude que tu decide alguma coisa na verdade tudo é decidido por ti e aí quando tu vê esse pessoal falando de inteligência artificial eles vão dizer assim ah tu aí tu é um saco de uma série de elementos químicos operando aí mas na verdade tu tem uma ilusão útil pra pra adaptação biológica de que tu tem uma tu tem uma consciência né e daí na verdade tu não tem então na verdade esses papagaios estocásticos aí esse chat EPT essas máquinas que produzem muito bem muito surpreendentemente um texto muito parecido com um texto humano só com base em estatística tu é assim também na verdade não é nós que temos que descobrir como botar a consciência na máquina é que na verdade nunca teve consciência tu mesmo tua experiência de primeira pessoa é tudo um engano uma ilusão e daí tu pensa tá dentro do reino da possibilidade né sei lá qualquer coisa eu não tô convencido de nada né mas aí tu começa tu começa a pensar assim como isso funciona pra mim como pessoa né tu analisa na tua vida tua vida que tu tem que sei lá trabalhar ganhar dinheiro ter relacionamentos e assim por diante tu não vai viver como um saco que não tem consciência tu tem tu tem uma tu tem uma uma experiência humana que tu tá sustentando e se tu tiver essa teoria se tu tiver essa visão de definitivo tu não tá dizendo que não tem definitivo mas tu tá dizendo definitivamente tudo é matéria definitivamente tudo é uma causalidade que é determinada ou por daí no budismo a gente vai dizer também ah o pessoal que pensa que tem uma entidade suprema eles estão enganados vão sofrer por causa disso aí esse pessoal também que acredita que não tem uma entidade suprema mas acredita que tudo é determinado por causas e condições psico-bioquímicas etc aí essas pessoas também elas estão operando segundo uma uma ontologia uma metafísica no caso um materialismo fisicalista e isso esse extremo tem um impacto direto de como a pessoa se vê e vê o mundo e assim por diante e um impacto direto na avolição da pessoa daí a pessoa fica deprimida daí a pessoa não tem porquê daí a pessoa não e assim por diante então é muito importante quando a pessoa tem essa essa percepção do relativo do definitivo ela entender que o sentido de importância dela vai estar ligado quando a gente está falando do Dharma vai estar ligado o sentido de autoimportância de auto relevância de auto sustentação de vontade de evolução dela vai estar ligado a Bodhichitta vai estar ligado a necessidade de revelar o sentido último e relativo também válido ou seja beneficiar os seres de forma definitiva e beneficiar os seres de forma relativa tentar levar os seres à iluminação e ao reconhecimento disso então como uma forma não é uma coisa desprovida de de êxtase ou desprovida de sentido ou desprovida de propósito é pelo contrário ela é cheia das qualidades da iluminação na natureza de Buda e assim por diante então quando a gente está falando aqui ah mas isso é tudo filosofia ah mas isso aqui quando a pessoa é materialista porque a pessoa não pensou de certo jeito e tudo bem deixa ela aí tu vai ver qual é a consequência porque no razoável a gente pensa assim qual é a consequência para a vida da pessoa consequência contingente dela a contingência dela começa a operar de forma inválida ou seja ela começa a operar como se ela fosse um o que ela o que ela se descreve um pedaço amorfo de coisa no mundo sem nenhuma sem nenhuma vontade própria muito menos de beneficiar a si próprio nem beneficiar os outros nem beneficiar a si próprio e daí a maioria das pessoas opera assim elas operam assim ou levemente oscilando porque elas pensam assim às vezes às vezes elas pensam do outro jeito então porque elas não tem uma determinação a respeito do definitivo então às vezes elas às vezes mesmo que ela se diga ateu ela é um pouco teísta mesmo que se ela diga teísta ela é um pouco materialista mesmo que se ela se diga isso ou aquilo então ela tem por isso que ela também não cai numa depressão total porque se ela ficasse por exemplo só num não vou dizer assim porque o teísmo o eternalismo clássico o niilismo clássico eles tem proteções para a pessoa lá não não ficar tão mal então tem um sistemão acontecendo junto assim né então não é não é tão simples assim mas é se for uma visão pura da pessoa que é materialista se a pessoa é materialista de uma forma pura sem oscilar a pessoa vai vai indo na direção né não dá pra falar no youtube aqui a palavra mas a pessoa vai num sentido de autodestruição assim né vai num sentido de a si próprio ou até pode também ter questões de causar mal aos outros e assim por diante né mas no mínimo depressão né então vou dizer que é porque as pessoas dizem ah depressão tem uma causa química talvez tem um elemento hereditário talvez tem um elemento ambiental tem os sistemas operando na sociedade que levam a pessoa também não ter sentido que também são meméticos assim também são teorias que as pessoas também carregam assim por diante então sim tudo isso são fatores né mas se a pessoa tem uma teoria de mundo uma teoria de mente dos outros de si próprio que opera desse jeito com um definitivo todo estragado desse jeito assim humanismo fisicalista por exemplo né humanismo fisicalista materialista assim por diante aí não vai dar certo a pessoa não vai operar direito no mundo não tem como ela operar direito no mundo a gente pode dizer assim ah mas ela é bem sucedida não sei o que não sei o que né quando a gente tá falando assim a gente não tá falando de sucesso num mundo que também tá relativamente doente né a gente tá falando de sucesso como pessoa mesmo se a pessoa tem um sucesso que funciona pra ela mesma não só um sucesso que parece sucesso pros outros assim né as duas verdades elas só não são contraditórias na sabedoria claro que na percepção ignorante a gente vai ter o relativo e o definitivo a gente não vai ter uma união do relativo e definitivo não vai ter uma união de aparência e vacuidade 6.2.3.2.2.2.1 se uma mera aparência destituída de vacuidade não fosse viável como uma base de aparência essa aparência não apareceria de jeito de nenhum modo então se tu tivesse uma aparência que não fosse vazia ela não podia surgir ela teria que existir um vaso teria que existir assim definitivamente quando a gente tem a vacuidade a gente tem a possibilidade do surgimento e do desaparecimento porque a coisa aparece é vazia a coisa não aparece também é vazio agora quando tu não tem a vacuidade de uma aparência aí a coisa existe independentemente que é uma coisa que o budismo sempre está martelando contra então ela não existe não tem como existir independentemente 6.2.3.2.2.2.1 pois não há aparência que não seja distinta de um jeito ou de outro então a gente vai ter uma coisa assim que é uma distinção que se preserva infinitamente se tu tem uma distinção que se preserva infinitamente daí tu não tem a possibilidade de não tem é que nós estávamos falando aquela coisa de funcionar e tal no mundo não tem como funcionar não tem como as coisas funcionarem elas não tem como encadear umas nas outras produzir causas aquela coisa não se ela não se vai chegar o cúmulo aqui uma aparência que não tem a vacuidade não tem surgimento e desaparecimento ela não pode ser um objeto de percepção porque quando ela produz um impacto visual ela está emitindo fótons lá e está produzindo um impacto visual e aqui por diante até aqui é porque está acontecendo alguma coisa ali ela não é um objeto estático definitivo lá é um objeto que está em flutuação constante como é um objeto que está em flutuação constante ela pode ser percebida se é um objeto estático aí não tem fóton sendo emitido aí não tem não tem objeto de percepção ali então não tem como ter um objeto totalmente existente do lado do objeto 6.2.3.2.2.1 pois não há aparência que não seja distinta de um jeito ou de outro uma aparência não vazia não é estabelecida com base na aparência ela não é percebida por uma cognição válida que seja a causa de alguém a conhecê-la então é isso se ela é é isso que eu estava exatamente isso que eu estava dizendo claro que não usou fótons aqui né mas aí então tem uma mente conhecedora operando né não aqui no dias de manhã no peito tá conhecendo assim né o objeto lá assim o objeto aí produz uma alteração aqui eu estava percebendo e não estou percebendo no objeto se produz uma alteração aqui o objeto lá que ele é definitivo não pode se ele é definitivo ele não tem como produzir uma alteração em outro lugar porque eu dou uma explicação dessa dos fótons mas também a alteração aqui se ele produz se ele na existência definitiva dele ele está produzindo outras coisas que flutuam então que tipo de experiência definitiva que tipo de existência definitiva ele tem se ele está produzindo outras outras coisas acontecendo ele está interligado ao que está acontecendo no meu coração mas mas aquilo começou começou e pode cessar como se ele é definitivo se o objeto é definitivo 6.2.3.2.2.2.2.2.2 se o que quer que aparece fosse algo totalmente destacado nada além disso poderia aparecer então se tivesse uma única coisa um único particular que fosse definitivamente existente independentemente nenhuma outra coisa poderia existir nenhuma outra manifestação poderia ocorrer ele seria a coisa que realmente existe as outras coisas elas não elas não poderiam existir em relação a ele então seria uma aparência que não é vazia uma aparência que não é vazia ela é imune a análise ela não pode ser ela não pode ser sequer percebida não pode ser analisada é imune a análise última então 6.2.3.2.2.2.2.3 quer alguém entenda a base como água pus néctar o que quer seja há uma contradição então todos os seres nos seis reinos que estão percebendo a água de algum jeito inclusive como água eles estão operando com a mente deludida dentro da mente deludida a gente tem um potencial isso já é explicado em outros pontos do texto de como fazer validade não impossibilita a noção de validade e invalidade o fato de que ou seja como dizia um professor meu na lógica lá e dizia assim pra acertar tem um jeito mas pra errar tem uma multiplicidade de jeitos de errar e as vezes tem um jeito de errar que é melhor que os outros tem até uma idearquia de erros então é isso que está se dizendo aqui se a água fosse pus como ela poderia aparecer como água se ela fosse água e não pus como ela poderia aparecer como pus se você diz que o objeto que surge pro fantasma faminto é a água então você precisa aceitar que ele está enganado com relação ao que é pus então ele não tem cognição válida que é o que ele está afirmando nosso oponente de acordo com os textos budistas está afirmando como nós que o fantasma v é pus ali 6.2.3.3 pois fora o que aparece para nós mesmos não há uma base separada de aparência então não tem um lastro é não essencialismo antirrealista isso é basicamente o que eu sempre digo não ontologia não ontologia não tem nós falamos nós falamos no definitivo mas quando a gente está analisando o último isso é uma negação da metafísica isso não é materialismo isso é uma negação da possibilidade de postular uma ontologia de postular um ente que exista como um ente então isso que isso que é vacuidade é isso que é contra todo basicamente todo 100% do sistema ocidental de filosofia se houvesse uma base separada de aparência seria como um pilar e um vaso elas tem aparências diferentes funções diferentes mas tem uma base única a base seria algo diferente como a vacuidade seria a vacuidade do vaso a vacuidade do do pilar teria uma vacuidade específica para cada objeto também também não vai funcionar 6.2.4.1 assim a coalicência de aparência a união de aparência e vacuidade ou a ausência de existência verdadeira e mera aparência então vacuidade a ausência de existência verdadeira e mera aparência é equivalente a pureza original da igualdade de todos os fenômenos no grande sabor único da união que é livre de parcialidades e extremos então assim pode haver realização se não não pode haver nem exatamente uma explicação da validade convencional nem exatamente liberação possibilidade de iluminação possibilidade de benefício para os seres e assim por diante então vamos seguindo nesse estudo agora que a gente teve no Brasil esse professor que é uma emanação de Mipan Rinpoche ensinando o tradutor John Petit então a gente pode aspirar que a tradição de Ronzompa a tradição de Longxempa todas as tradições autênticas e também a percepção o estudo de Tsongkapa e de Gorampa possa florescer naquelas pessoas que tem não eu que eu não gosto de estudar eu 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 me interesso mais por prática mesmo então mas para as pessoas que gostam de pensar nessas coisas estudar essas coisas eu tenho uma certa facilidade mas não é o que eu realmente gosto então que as pessoas possam se encontrar nesses ambientes onde estudam essas coisas com professores qualificados e assim por diante e nós nos vemos na prática do Dharma porque provavelmente não vão me ver numa sala estudando essas coisas que nossa mãe pra que né cara tipo te liga essa pessoa já não precisa ter todos esses detalhes essa pessoa já sabe que já tem ela confia no guru ela não precisa entender se ela quer fazer explicar para os outros talvez precisa entender mas para praticar assim entendendo o essencial já é suficiente então nos vemos na prática do Dharma tchau tchau Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Posso uma doença, guerra, fome e sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Posso eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Posso eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. O que você pode perceber que nós não somos? O que você pode perceber que nós somos? O que você pode perceber que nós somos? Ainda temos que fazer todos os seres quefieldmos nos. O que a gente pode perceber que nós somos? Eu não sei se que nós somos? É o que eu acho que nós somos? Que você pode perceber que nós somos? Ainda tivemos que nos acompanhar um pouco de Fukushima? Que você pode perceber que nós somos? Que선 que temos uma velocidade das coisas que podem passar a iluminação... Tchau.